Olá, neste período que antecede as eleições, o programa Argumento está ouvindo os senadores sobre o que deve ser uma agenda produtiva de debates entre candidatos e eleitores. Essa série de entrevistas do programa Argumento foi intitulada Questões Nacionais e ela está disponível tanto na grade da programação da TV, quanto na nossa página na internet e também no canal do Senado no YouTube. Nessa edição, nós ouvimos o senador Odacir Soares sobre o tema Questões Nacionais. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A pergunta já está feita. Agora, nesse período, nesses dias de debate que nós teremos da sociedade com os candidatos, o que o senhor acha que o eleitor tem que ter em mente como pontos importantes, determinantes para a sua escolha de candidatos? No plano federal, eu acho que tem duas questões que são fundamentais. A questão da reforma tributária e a questão da reforma política. no plano federal como reformas de base necessárias para que o país realmente se desenvolva e cresça com equidade, com justiça social, com distribuição de renda e assim por diante. Como é que o senhor acha que a reforma política interfere nisso? Vamos explicar para o nosso telespectador. Ela não interferiria na eleição. Não agora, né? Ela interfere no futuro, porque pode reduzir o número de partidos, ela pode criar princípios que vão levar à redução do número de partidos, vão tornar mais democrática a escolha dos candidatos, porque hoje, na realidade, os partidos têm proprietários. A justiça eleitoral terminou, ao longo do tempo, nas decisões que tomou, nessas confusões e brigas que ocorreram nos partidos políticos, ela terminou julgando algumas brigas de forma a flexibilizar a interpretação da lei dos partidos políticos, tornando os partidos políticos cada vez mais propriedade de grupos, de grupos, das cúpulas. Porque todas as decisões partidárias, de acordo com a lei dos partidos políticos, ela termina, se houver qualquer dissidência interna, ela termina em grau de recurso na convenção. Hoje, ela termina nas decisões das executivas regionais, das executivas ou nacional ou das executivas regionais, quando não há conflito entre as executivas regionais e a executiva nacional. Então, é necessário, primeiro, que a lei dos partidos políticos seja modificada para tornar mais democrática a vida partidária, que não é hoje, os partidos têm dono. Basta principalmente os partidos oriundos da chamada esquerda brasileira, que vieram do chamado centralismo, centralismo democrático, centralismo democrático na cabeça dessas pessoas, é o comando dos partidos, é serem donos dos partidos. Só eu não vou me referir aqui a partido nenhum, para não estar... Estamos falando de um mecanismo. Mas se você observar, as pessoas são presidentes dos partidos durante a vida toda, e não mudam, e não tem nenhum tipo de dissidência, por mais importante que ela seja, que mude esse quadro, essa realidade. Ou seja, dentro do próprio partido não é uma convivência democrática, já é uma convivência mais engessada. É porque o comando partidário está sujeito a normas estatutárias dos partidos que levam a concentração do poder na mão de determinadas lideranças mais históricas do partido, ou que vão se tornando históricas na medida em que elas vão prevalecendo sobre outras lideranças partidárias. Vão se consolidando. Vão se consolidando. Então, esse é o primeiro fato. A reforma política, ela tem que permitir a oxigenação da vida política. E no Brasil, você observa, principalmente nos estados, que a renovação é pequena. Você quase não vê a juventude participando. A própria participação das mulheres é pequena, porque a mulher não tem um estímulo para ingressar na vida pública. Exatamente pelo engessamento da atividade partidária, pelo fato de os partidos terem donos, serem propriedade de grupos internos que são poderosos e que, baseados nos seus estatutos, que foram estatutos serem construídos para que isso acontecesse, não ao arrepio da lei da legislação federal, mas adaptando-se à legislação federal, se criaram mecanismos que permitem que os partidos sejam dominados por pequenas minorias que se tornam donos dos partidos a vida inteira. Na reforma política, o senhor também incluía a questão do financiamento de campanha? Isso também é determinante? Olha, o problema no Brasil, de financiamento da campanha, de ser financiamento público ou privado, isso é uma discussão que, a meu ver, se tornaria irrelevante, na medida em que houvesse punição para aqueles que cometem crimes eleitorais, punição com rapidez, com velocidade. A maioria das pessoas que cometem crimes eleitorais não são punidas. Na realidade, hoje, o financiamento privado das campanhas políticas, mesmo hoje ainda, ele é fictício, porque aparecem as grandes empresas como grandes doadoras. Na realidade, as grandes doações foram e estão sendo, continuam sendo feitas por debaixo do pano, no chamado Caixa 2. Então, e por outro lado, eu não sou contra o financiamento privado das campanhas políticas, eu sou contra o mecanismo, sou contra a impunidade decorrente de atos criminosos que são praticados sem punição pela justiça eleitoral ou pela justiça comum. A situação acontece muito mais pela impunidade do que pela possibilidade de contribuir. É porque se o candidato ou se o membro do partido sabe que, praticando aquele ato, ele pode passar impune, mas se for localizado a prática daquele delito, ele vai ser punido e vai ser, em função disso, afastado da vida pública e da vida política. Mas não acontece isso no Brasil. As pessoas sabem que, primeiro, os processos são infindáveis. Os processos não têm fim. Os processos demoram a vida toda para chegar até o seu último grau de recurso. Então, a parte dessa questão do financiamento público de campanha ou privado passa por essa ficção, por essa hipocrisia desse controle formal que a justiça eleitoral exerce sobre as eleições, sem, na realidade, adentrarem para o verdadeiro problema, que é o verdadeiro custo das campanhas políticas. Quando você põe lá que vai gastar 2 milhões de reais numa campanha para senador, você está mentindo. Com 2 milhões de reais, você não faz uma campanha para senador no Brasil, em lugar nenhum do Brasil. Você não faz uma campanha para governador, em lugar nenhum do Brasil, com menos de 20 milhões de reais. Então, aí tem uma hipocrisia também. Tem hipocrisia e tem a prática de crimes eleitorais, porque o Caixa 2, em qualquer circunstância, qualquer que seja a sua origem, é um crime. Já disse isso, a ministra Carmen Lúcia, no julgamento do Mensalão, porque a defesa dos mensaleiros tomou como fundamento da defesa o fato de que aqueles recursos não eram recursos oriundos de falcatruas, mas que eram Caixa 2. Mas Caixa 2 é crime. Então, no Brasil, a questão das eleições e da reforma política passa muito por essa hipocrisia, por essa ficção de que está tudo formal, está tudo documentado, está tudo correto e, na verdade, não está. Então, a reforma política passa pela atualização da lei sobre partidos políticos e passa também pela questão do voto. O voto vai ser o voto distrital, vai ser o voto majoritário, vai ser o voto proporcional. Há uma corrente que defende a introdução do voto distrital e a extinção do voto proporcional e a permanência do voto majoritário. Eu acho que, através do voto majoritário, através do voto majoritário, se tornaria as eleições e o governo do país mais democrático. Por outro lado, a questão do voto distrital. O voto distrital vai ampliar e vai ampliar a corrupção eleitoral, porque é mais fácil você se eleger em pequenos distritos eleitorais com dinheiro do que você se eleger num Estado todo, como é o sistema hoje. Na realidade, aqueles que defendem o voto distrital o defendem de maneira, acho que até ingênua, de maneira ingênua. Porque no Brasil, um país como o Brasil, o voto distrital vai tornar os deputados representantes de pequenas comunidades, de pequenos conjuntos de comunidades, pequenos conjuntos de municípios, tornando, favorecendo a corrupção eleitoral. Senador, e de reforma tributária? O que o senhor acha que o eleitor tinha que estar atento? Tem que estar atento, porque o fato é assim, que na realidade o Brasil, nós somos uma república federativa no papel. Na realidade, nós somos um país, uma república centralizada, uma república em que o governo central, em que a União interfere nas coisas mais simples da vida municipal, da vida do município. Veja bem, toda essa legislação que nós temos votado no Congresso, por exemplo, a unificação do salário dos juízes e promotores. Como é que você pode unificar o salário dos juízes e promotores, se os juízes e promotores são pagos por cada Estado brasileiro? Cada Estado brasileiro tem uma situação própria de receita e despesa. Tanto como exemplo isso aí, vem agora a questão da polícia militar, estabelecer um salário piso nacional para a polícia militar, piso nacional para a polícia civil, piso nacional para bombeiros militares. O Brasil deve ser um dos poucos países do mundo que tem bombeiros militares. Bombeiro é municipal, é civil, é defesa civil. No Brasil são bombeiros militares. Então, a reforma tributária precisava, precisa incidir sobre essa realidade, essa disparidade tributária brasileira, na qual a União interfere em tudo. O município hoje legira muito pouco, legira sobre ISS, legira sobre IPTU, que é um imposto com pouca expressão no orçamento municipal. O Estado legira basicamente sobre CMS, só sobre CMS e assim por diante. Então, é uma reforma tributária que é difícil fazer porque você precisa coacionar de tal forma a distribuição dos recursos do país, de maneira que ninguém perca. Você não faz uma distribuição de dinheiro, de receita, sem que alguém que está recebendo mais, alguém está recebendo mais, alguém está recebendo mais. Vai comprometer quem ganhava mais. É necessário que esse Estado que esteja recebendo mais, esteja mais bem aquinhoado pela União, ele esteja disposto a abrir mão de parcela desse recurso que ele recebe da União em favor de Estados mais carentes, como o Estado do Norte e o Estado do Nordeste. Então, mais de qualquer maneira, essa tarefa de fazer a reforma tributária, que é uma tarefa difícil, do mesmo modo que a tarefa de fazer a reforma política é difícil também, porque vai implicar na extinção de partidos políticos nesse princípio, que são balcões de negócios. Isso, de qualquer maneira, com toda a sua complexidade e dificuldade, precisa ser enfrentada pelo próximo governo. No plano estadual, é a questão orçamentária. Então, você vê os candidatos a governadores falando em obras e sequer conhece o orçamento do seu Estado naquele exercício de 2014, por exemplo. Um candidato a governador, ele precisa conhecer o orçamento do seu Estado, que inclui receita e despesa, para o exercício de 2014 e precisa já estar discutindo, já estar conhecendo a proposta de orçamento para o seu Estado para o exercício de 2015, que é o exercício no qual ele pretende governar o seu Estado. E é o que vai definir a sua prestação de serviço. Vai definir as suas metas. Vai definir as suas metas. Você pode fazer um plano de metas, um plano de governo, em cima do orçamento vigente, mas você não pode perder de vista se a receita estadual vai aumentar ou vai diminuir. Com certeza. Onde você vai economizar, por exemplo, quais são as rubricas orçamentárias sobre as quais você pode reduzir a despesa. Quais são as rubricas orçamentárias sobre as quais você pode ampliar a receita delas. E assim sucessivamente. Então, a grande discussão é essa. O plano nacional é uma reforma tributária, reforma política, reforma fiscal. No Brasil, o que precisa de uma reforma fiscal já está se falando em flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal. Agora, nós temos que melhorar a qualidade da lei de responsabilidade fiscal e não flexibilizá-la facilitando-a. Uma outra lei que no Brasil é importante, a lei de licitações, o governo está propondo flexibilizá-la também a pretexto de que ela crie embaraço para a realização das obras necessárias para as populações. Mas a verdade não é essa. A verdade é que a lei atual, ela impede a corrupção. Impede em termos, porque mesmo com ela, ainda há prática de muita corrupção. O que a gente teria que melhorar é a distribuição dos recursos arrecadados entre os entes federativos. No plano federal. E não é a flexibilização da responsabilidade fiscal, que foi uma conquista para manter... Claro, uma conquista que produziu efeitos positivos gigantescos no Brasil. E, apesar disso, tem muita gente presa no Brasil porque não obedeceu a lei de responsabilidade fiscal e a lei de licitação também, que é uma lei fundamental. Porque... Aí um tema que a gente já podia agendar uma próxima entrevista, porque essa questão da licitação já rendeu pano para a manga esse ano aqui, né, senador? É, todo governador, todo presidente da República, todo governador e todo prefeito quer que se flexibilize a lei de licitações. Todo presidente, todo governador e todo prefeito quer que se flexibilize, facilite a lei de responsabilidade fiscal. Tudo isso em detrimento da população, em detrimento da qualidade dos serviços que o poder público é obrigado a prestar às suas respectivas comunidades. Olha só, nosso tempo se esgota, mas a lei da licitação mesmo teve uma experiência de flexibilização agora com obras da Copa e para as Olimpíadas. Está aí um tema que a gente já convida você para a próxima edição do programa Argumento com o senador Odacir Soares, um tema que a gente pode ouvi-lo a respeito. É só você ver, você ranquear os estados que foram construídos, ver as licitações, o custo inicial proposto e o custo final realmente executado. Aí você vai ver o que significou a flexibilização dessa lei. Senador, obrigada pela sua presença. Já estamos aqui com o convite feito e esperamos o senhor em breve aqui de volta ao nosso estúdio. Obrigado também por mais esta oportunidade aqui no Argumento. Até a próxima, senador. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Rorman, esse é o programa Argumento e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões e críticas para o número do telefone e endereço eletrônico que estão disponíveis na sua tela. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto